Boa tarde. Então, semana passada a gente iniciou aqui com o objetivo de provar o Teorema de Mechulã. A gente começou com a análise de Fourier nos grupos abelianos finitos. E hoje a gente vai tentar chegar no Teorema de Mechulã. Tomara que deva provar completamente, mas a gente vai fazer as provas de ferramentas necessárias para a gente provar o próprio Mechulã. Mas primeiro a gente vai fazer, a gente vai relembrar algumas coisas da semana passada. Então, vamos começar. Então, caracteres em grupos abelianos, que a gente viu na semana passada. Seja G um grupo adjetivo finito abeliano. O caractere é um homomorfismo, que de G para C, o grupo multiplicativo complexo. E como é homomorfismo, a gente tem que o Q de 0 é igual a 1. E se a gente tem X1 e X2 em G, o Q de X1 mais X2 é igual a Q de X1 vezes Q de X2. E a gente define também o carácter trivial Q0, como o carácter que sempre vai em 1. Para todo o X que a gente pegar em G, a sua imagem vai ser 1. Então, a gente vai relembrar também a definição de produto interno, os caracteres. Então, dados Q1 e Q2, o produto interno vai ser esperança de X em G, de Q1 de X, conjugado de Q2 de X. Relembrando também a transformada de Fourier, é a função F chapéu do grupo dual G chapéu para C. Lembrando que o grupo dual G chapéu é isomorfo e tem a mesma cardinalidade do grupo G. Então, é definido pela fórmula F chapéu de Q igual a esperança de X em G, F de X, Q conjugado de X. E isso é a mesma coisa que produto interno de F com Q, certo? Aí fica até mais fácil da gente observar que tem aqui o produto interno. Então, é o primeiro conjugado do segundo. Sim, na semana passada eu dei um exemplo e ficou com uma anotação errada. E agora eu vou corrigir esse exemplo, porque a gente vai... Eu dei dois exemplos, na verdade. Eu vou corrigir o exemplo, porque a gente vai utilizar esse exemplo para a gente provar o terame de mexicano, tá? Então, quando a gente fala de carácter, a gente não define exatamente qual é o homomorfismo, tá? Mas só que aqui a gente vai... Eu vou dar um exemplo de homomorfismo, tá? E aí a gente vai poder enxergar melhor. Então, seja G igual a F... Fn... Fp a n, tá? Esse Fp a n é o grupo Zp. Ok? O grupo das classes residuais. Módulo P. P' Elevado a n. E a gente usa F porque eu usei um corpo, tá? E a gente usa geralmente a anotação F para corpo. Então, seja R em Fp a n e seja W. Esse aqui é o homomorfismo, tá? Esse é o carácter. Então, na verdade o carácter é esse aqui. Esse W aqui é só para a gente não ficar carregando esse E2p sobre P. Então, o que é R de x? Só lembrando que esse R aqui, ele não é uma constante, tá? Ele é um vetor de Fn de Fp a n. Então, esse Qr de x é carácter quando o R vezes x é igual a esse somatório aqui, certo? E a gente escreve o F chapéu de R para F de Qr dessa forma aqui, certo? O erro da semana passada foi porque na primeira questão eu tinha colocado o sinal de menos errado e aí na segunda questão eu achei que o sinal de menos estava errado também, mas só que não estava. Porque aqui é a definição de F de R, tá? Que a gente vê aqui. A definição é essa. Só que a gente provou na semana passada também uma propriedade que o conjugado é a mesma coisa que o inverso. Por isso que W conjugado é a mesma coisa que W menos 1, por isso que fica W menos Rx, tá? Continuando. Convolução. Então, seja de um grupo finito abeliano e seja Fg de G para C, a convolução de Fg é dada por esperança de Y mais E igual a X de F de Y, G de Z. Tá. Nas outras esperanças que a gente viu, a gente viu só X em G. Só que aqui o que acontece? Aqui a gente está olhando para todas as tripas X, Y e Z, tais que possuem essa propriedade aqui. E o Y mais E igual a X, tá? E aqui é a definição pro somatório. E para as funções, F chapéu e G chapéu, de G grande chapéu. Oi? Esse somatório da definição da convolução é X, Y, Z em G e tal que vale essa tripla aqui, né? Não é só Y pertença a Z. É, sim, sim. É realmente, realmente. Basicamente é o somatório de todas as tripas, né? Que vale isso. Que vale isso. Meu Deus. Eu nem tinha visto que tinha escrito errado essa coisa. Mas, enfim, muito obrigado, professor. Tá. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, o que a gente está olhando? Aqui a gente estava olhando para elementos do grupo G. E aqui a gente está olhando para os elementos do grupo G chapéu. Só que o grupo G chapéu é multiplicativo. E aqui a gente está olhando para caracteres. Então, a gente está escrevendo aqui a mesma coisa. Y mais Z igual a X. Aqui é eta gama igual aqui. E vai ser igual a esse somatório aqui. Certo? Tá. Observação. Seja G um grupo, o automorfismo é um isomorfismo de gênero mesmo, que eu falei na semana passada. Você pode criar um mapa que leva os elementos de gênero a tal coisa. Onde essa tal coisa vai só fazer uma simetria de gênero. Vai continuar os mesmos elementos, só que com a ordem trocada. Isso aí é um automorfismo. Se G é um grupo finito abeliano, e A está em N, a gente pode definir um mapa X para AX, onde esse AX é a soma dos A termos. Se o BDC de A e G for 1, isso é invertível com o inverso Z para BX, Onde o B é o inverso do A, e aqui a gente vai escrever X sobre A para BX. Então, o que isso aqui quer dizer? Que esse automorfismo depende do MEDEC entre o automorfismo, no caso os A termos, e o grupo. Isso aqui vai ser importante para a gente quando a gente for falar sobre as progressões aritméticas de tamanho 3. Para esclarecer um pouquinho mais, a gente vai relembrar a regra da dilatação, que eu também provei na semana passada. Então, seja F de G para C e o MEDEC de A e G é igual a 1. Então, se a gente definir G G para C como G de X igual a F de X sobre A, então G de Q é igual a F chapéu de Q elevado a A. Ok. Essa é uma prova bem pequenininha. Então, vamos ver aqui. Como MEDEC de A para G, de A e G é igual a 1, então o mapa é X. AX é um automorfismo, tá? Então, G de Q, aqui a gente só aplica a definição, e como é um automorfismo, a gente pode substituir AX onde tem X, tá? Então, sim, sim, sim. Onde é X, a gente coloca X sobre A. E onde é X sobre A, a gente coloca X e a gente coloca de X para AX, tá? Aqui a gente usa a propriedade de automóvel, de onfismo de grupos, porque esse Q de AX é a mesma coisa que Q de X mais X mais X A vezes, e a gente pode separar isso aqui, e depois a gente pode colocar o A para expoente, tá? E só usando a propriedade de um ofício de grupo. Tá. Lembrando também a identidade de passival, que o produto interno no conjunto G é igual ao produto interno no conjunto G chapéu, e a identidade de plancha aéreo, que é uma consequência da identidade de passival. Só que aqui a gente está falando da norma L2, das funções de G para as funções de G chapéu, são iguais também. Tá. Agora a gente começa realmente o assunto dessa semana, tá? Então, função indicadora de um conjunto. A função indicadora de um conjunto A, de um subconjunto A, de um conjunto X, é a função que vai do X para o conjunto zero, um. Certo? Então, essa indicadora, ela vai em um, a gente vai pegar um elemento e a gente aplica a indicadora. Se o elemento estiver em A, essa função é igual a um. Se o elemento não estiver em A, isso daqui vai ser zero. Ah, e por que que a gente está usando essa função indicadora? Porque a gente vai trabalhar com densidade de conjunto. Então, essa função indicadora vai dizer para a gente quando a gente pegar um conjunto, qual é a probabilidade da gente, desse conjunto, tá, ou, quando a gente pega um elemento qualquer no grupo, a gente vai ver qual é a probabilidade de, desse elemento estar no conjunto A. Certo? então, a gente tem algumas propriedades sobre a função indicadora. Primeiramente, se A possui densidade alfa, aqui é a definição, tá? Então, aqui, ó, só deixando claro que esse alfa aqui, ele está entre zero e um, certo? porque ele é a mesma coisa que cardinalidade de A sobre cardinalidade de G. Como a cardinalidade de G é maior que a cardinalidade de A, então, o alfa é, ele está entre zero e um. Então, ok, é, como eu falei anteriormente aqui, é, é só definição de produto termo, tá, de um de alfa. Aqui é a, como é o nome? A definição da transformada de Fourier de um de alfa, certo? Isso aqui, normalmente daria o que? Esperança de X em G, de um de alfa, ou, é, uma de X vezes Q zero, já que a gente está fazendo de Q zero, conjugado. Só que o Q zero, ele é igual a 1, sempre. Então, isso aqui é, só isso aqui mesmo, tá? Isso aqui é igual a alfa. Mas também, isso aqui, também é a mesma coisa que o produto interno de um de A, com o que zero, tá? Isso aqui é igual a 1A, 1A, certo? Isso aqui também é igual a norma de 2, de 1 de A, no caso, né? Que também é alfa, ok? Se o daqui de cima é alfa, o daqui de baixo também é alfa. Por parcival, e também por plancherel, né, a gente poderia sair daqui e vir direto pra cá, pra baixo, mas só que por parcival a gente tem que ir isso aqui, que é o produto interno de 1 de A, 1 de A é a mesma coisa que o produto interno de 1 de A chapéu, 1 de A chapéu. E isso aqui é a mesma coisa que a norma de 2, de 1 de A chapéu, que também é igual a alfa. Tá. Aqui a gente vai mudar a notação do 1 de alfa, pra ficar mais claro, pra ficar mais claro e mais fácil, onde é que a gente tá, onde é que a gente tá olhando, porque a gente não vai olhar só pra conjunto A, a gente pode olhar pra conjunto B, conjunto C, então a gente vai utilizar só A, certo? Ao invés de 1 de A. Então aqui a gente só escreveu o que a gente fez anteriormente, que A de que 0 é igual a norma de 2, que é igual a norma de 2 do A chapéu. E aqui também a gente vai deixar de escrever nos índices, daí só nos esperanças, porque a gente vai fazer sempre pra G, tá? Quando a gente for falar de esperança, a gente vai falar sempre em G. E quando a gente for falar de carácter, vai ser sempre em G chapéu. Então a gente vai enxugar um pouquinho a nossa definição, porque a gente vai colocar mais tudo depois. Então a gente vai usar LX pra LX em G, e somatório em Q pra somatório de Q em G chapéu. Tá. Progressões aritméticas de tamanho 3. 1 a 3... Era pra ser AP. 1 a 3 AP em um grupo abeliano. É um conjunto da forma X, X mais D e X mais 2D. Certo? Ela é não degenerada se todos os termos forem distintos. E alternativamente... E alternativamente... Em um conjunto X, Y e Z, onde o Y vai ser o ponto médio, tá? Ou a gente pode escrever 2Y como X mais E. Sim. Na visão da fórmula da dilatação, a gente vê que quando a gente for fazer essas análises, pode ser diferente dependendo da paridade do grupo. Por quê? Porque como a gente viu, pra ser um automorfismo, porque olha só, a gente tem 2Y aqui. E isso aqui a gente vai usar bastante. vai depender da paridade do grupo quando a gente for trabalhar com esse 2Y aqui. Então a gente vai usar só grupos de ordem ímpar. Porque o MDC entre 2 e qualquer número ímpar é 1. Certo? Então, lema 1. Seja G um grupo finito abeliano de ordem ímpar. E seja um FGH de G pra C. Então, essa esperança aqui, de F de X, G de Y, H de Z, é igual a esse somatório de F chapéu de Ki, G de Ki elevado a menos 2, H de Z. Tá. Essa equaçãozinha aqui, ela é unicamente determinada, tá? Se a gente determinar X e Y, a gente diretamente acha Z. Enfim. O que é que é importante? Aqui a gente tá olhando pra todas as triplas, X, Y e Z, tais que possuem essa... essa propriedade aqui. E essas são as três... as três APs em G, tá? Então, pra gente resolver isso, a gente vai fazer uma pequena mudança de variável. E aqui... Eita, o negócio sumiu. E aqui a gente vai usar também o fato de... o fato de... o fato de... 2 e G terem MDC igual a 1. Então, o mapa U. U pra... ou X pra 2X, que a gente vai chamar... a gente vai chamar de U daqui a pouco, mas... por exemplo, o mapa Y pra 2Y sem um automorfismo. Ok? Então, a gente vai considerar G2 conjugado de U igual a G de U sobre 2. E a gente vai considerar G2 de Ki como G de Ki elevado a menos 2. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança de variável. A gente vai chamar X mais E de U e aí a gente vai separar os dois somatórios. Por que a gente pode fazer isso? Eu falei na semana passada também. Como a gente tá trabalhando num grupo finito abeliano, então a gente pode... e aí... a gente tá fazendo somas. Como o grupo é abeliano, a gente pode fazer essas somas do jeito que a gente quiser, que sempre vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então a gente pode fazer essa mudança aqui, a gente colocar um... uma esperança na frente da outra, enfim, e vai dar sempre o mesmo resultado. E tá. Se... X mais E é igual a U, então Y vai ser igual a U sobre 2. Certo? Aqui, continuando. Como a gente definiu U sobre 2 como G2 de U, aqui a gente poderia separar, certo? Essa parte aqui, se a gente for lembrar, que a gente falou daqui... 5 minutos atrás. Isso aqui, essa parte aqui. Alfonso. Oi? Essas duas esperanças não vai ter cada uma uma normalização sobre a cardinalidade G? Sim. Como é que vai ficar a cardinalidade G somatório e dentro... Vai ficar multiplicando 1 sobre cardinalidade G vezes 1 sobre cardinalidade G, não? Vai ficar 1 sobre cardinalidade G ao quadrado, não? Isso aí? Sim. Isso aqui é cardinalidade G ao quadrado, sim. Eu ia chegar nessa parte daqui a pouco. Sim. Por que a cardinalidade G ao quadrado? Por causa do 2Y. Certo? Porque aqui a gente está olhando para 3... A gente está olhando para 3APs. Isso aqui também vai contar o número de... O número de progressões aritméticas que a gente consegue tendo um X e um Z. Certo? Então isso aqui vai ser 1 sobre G ao quadrado. Essa coisa toda aqui que a gente mudou a variável vai ficar mais fácil da gente resolver. Certo? Tá. Tá, tá. Eu acho que... Eu acho que isso que tem. Pronto. Continuando. Como a gente... Como a gente colocou aqui que G de U sobre 2 é igual a G2 de U conjugado. Então essa parte aqui é aquela partezinha do... da lei da convolução. Então a gente pode escrever aqui que é a convolução de FH e como esse aqui. É F. Sim. Como é que a gente definiu o produto interno? É o primeiro conjugado do segundo. Então... Quem é o primeiro? O primeiro é esse daqui e o segundo daqui para cá. Então a gente tem convolução de F com H G de 2. Certo? Aqui por parcerval aqui a gente está... Ainda está em G isso aqui é a mesma coisa em G chapéu. Então vai ser igual a isso aqui. Ok? Tá. E quem é isso aqui? Aqui eu só... coloquei aqui a transformada porque ela tem uma boa propriedade então... A transformada da convolução é a convolução dos transformados. Vou dizer assim. É uma propriedade também. Eu não coloquei porque não é tão importante mas vale também. Certo. E quem é isso aqui? também definição de produto interno. F de Q H de Q G2 de Q conjugado. Só quem é G2 de Q conjugado? G2 de Q conjugado é... Aqui. A gente olha aqui. Quem é G2 de Q conjugado? Se a gente sabe que G2 de Q é conjugado de G2 de Q ao quadrado de Q a menos 2 a gente pode passar o conjugado dos dois lados e conjugado de conjugado é o próprio. E aqui vai ficar que G2 de Q conjugado é a mesma coisa que G chapéu de Q elevado a menos 2. Então aqui a gente só substituiu. Certo? Então a gente prova isso aqui. Ele saiu daqui e a gente conta assim. Bicho. Tá. Corolário 1. Seja G é um grupo finito de ordem ainda. E sejam A, B e C. Volta só a definição de convolução. Aqui. Ah. Beleza. Vai seguir. Pronto. Sim. Seja G é um grupo finito abeliano de ordem ainda. E A, B e C são conjuntos de densidades alfabeto e gama respectivamente. E aqui a gente vai limitar o A chapéu de Q em ETA. Certo? Ah. Por quê? Porque a gente está contando o o número de soluções não degeneradas em em G. A gente vai ver daqui a pouco isso aqui. Tá. pelo lema 1 o que é que a gente tem? Pelo lema 1 a gente tem isso aqui. Que o a esperança de X mais Z igual a 2Y de A de X B de Y G de Z antes a gente está usando funções funções quaisquer. Aqui a gente está usando só a indicadora, tá? E vale também, claramente. Tá. Isso aqui é igual a isso aqui pelo lema 1. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai separar isso aqui. A gente vai tirar primeiro o carácter trivial. por que que a gente vai tirar o carácter trivial? Porque a gente já sabe a densidade dessas funções no carácter trivial que vai ser alfa, beta e gama. E a gente vai contar isso aqui é como se fosse um erro. Certo? Mas essa coisa toda aqui. Sim. limitando a soma via coste-short que a gente não usa ainda, mas a gente vai usar. A gente tem o que? A gente quer saber quem é isso aqui. Certo? Então, a gente vai pegar o módulo disso aqui e a gente vai usar o fato de que a gente vai colocar o módulo pra dentro então isso daqui vai ser menor ou igual que é o somatório com o módulo dentro, tá? E a gente vai usar aqui a desigualdade triangular que a gente tá fazendo soma e o módulo da soma é igual a soma dos módulos. Então, é igual não, menor. Então, a gente sai daqui e vem pra cá. Certo? Só que o que a gente já fez? A gente limitou o esse A de Q aqui a gente limitou até até ETA. Certo? Então, isso aqui é menor que ETA somatório de Q diferente de Q zero B de Q elevado a menos 2 C de Q. O que a gente vai fazer agora? Por quê? O que a gente vai fazer e por quê? A gente vai colocar o Q zero de novo. E a gente pode fazer isso porque a gente já tá fazendo uma soma enorme aqui então colocar um termo a mais não vai mudar muita coisa. A gente só a gente tá fazendo com desigualdade então não vai mudar tanta coisa. E por que a gente tá fazendo isso? A gente tá fazendo isso convenientemente. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco por que a gente vai fazer isso. Tá aqui a gente usa com X-Schwarz que o somatório de módulo de B módulo de C é menor igual que somatório de B ao quadrado raiz de B ao quadrado do módulo de B ao quadrado vezes raiz do módulo de C ao quadrado. e aqui é o porquê da gente ter colocado o carácter trivial de novo. Tá porque isso aqui é a norma L2 de B certo? A gente essa daqui é a norma L2 de B por causa do produto eterno lá e tal. E aqui é a norma L2 de C por isso que a gente colocou o carácter trivial de novo porque a gente precisava do carácter trivial que o produto interno a gente faz em todos os caracteres. Então como a gente está fazendo uma conta que já é enorme e a gente está pegando sempre a gente está fazendo por desigualdade então a gente pode adicionar mais um lá e tal de boa. E isso aqui é a norma L2 de B ao quadrado. Como a gente está em raiz então vai ser só a norma L2 de B e aqui norma L2 de C e quem é a norma L2 de B e quem é a norma L2 de B isso aqui aqui faltou o 1 sobre 2 aqui faltou o 1 sobre 2 mas isso aqui é norma L2 de B e quem é a norma L2 de B que a gente provou no comecinho quando a gente estava falando de função indicadora é o beta e aqui vai ser o gama porque o gama é a densidade de C e aqui faltou 1 sobre 2 então vai ser beta elevado a 1 sobre 2 gama elevado a 1 sobre 2 sim e no corollário anterior note que a gente saiu de de B elevado a aqui aqui menos 2 e aqui a gente já achou o modo por que a gente pode fazer isso porque o mapa que é menos 2 é um automorfismo no grupo g chapéu certo porque o g chapéu também possui ordem prima eu falei anteriormente que eles tem a mesma cardinalidade ok próximo corollário 2 seja g um grupo finito abeliano de ordem ímpar e abc em g conjunto de densidade alfabeto e gama respectivamente então anteriormente a gente estava contando as as progressões de do conjunto abc certo aqui a gente vai fazer o que se não existir uma progressão não degenerada então existe um que diferente que zero tal que o a o a de que vai ser limitado por esse número aqui certo alfa beta sobre 2 é raiz de beta raiz de gama dado que alfabeto alfabeto gama sobre 2 é maior que 1 sobre g isso aqui é dado volta no enunciado do corolalino no rabino certo então se não existir uma progressão aritmética se não existir uma progressão aritmética nesse nesse conjunto enorme aqui então vai existir 1 que 0 tal que a densidade ela vai aumentar certo ok a gente vai fazer essa prova com contradição então o que a gente quer esse dado esse dado é hipótese sim é hipótese sim a gente faz isso por contrapositiva a gente vai supor que não vale pronto a gente vai supor que não vale isso aqui e vai chegar que não pode que a gente não pode ter isso aqui certo então a gente supõe que o máximo como a gente queria um maior igual a gente vai supor que o máximo é menor que isso aqui certo a alfa é raiz de beta raiz de gama sobre 2 então pelo corolário 1 o que a gente falou no corolário 1 e se esse a de ki é limitado então a gente sabe a gente consegue contar quantas progressões a gente tem lá certo a gente tem que a esperança de a de x b de y c de z é maior certo que lá é igual só que aqui como esse alfa como isso aqui é menor extremamente menor então isso aqui é maior certo que alfa beta gama menos como na outra a gente fez para eta e esse eta no caso é alfa raiz de beta raiz de gama sobre 2 isso aqui é a mesma coisa pra gente fazer aqui o cálculo aqui vai dar alfa raiz de beta vezes raiz de beta vai dar beta raiz de gama vezes raiz de gama vai dar gama e aqui alfa beta gama menos alfa beta gama sobre 2 vai dar alfa beta gama sobre 2 sim seja a p3 um número de talvez degenerados três apis em a b c então como eu falei anteriormente o número de progressões aritméticas em em g com esses conjuntos aqui vai ser g ao quadrado que foi o que eu falei que o professor falou e eu também complementei no nosso primeiro lema certo? então g ao quadrado isso aqui certo? portanto como isso aqui é maior que alfa beta gama sobre 2 a gente só substitui aqui certo? então o número de ap3 vai ser g ao quadrado alfa beta gama sobre 2 isso aqui é maior ou igual que g por quê? porque foi dado foi dado foi dado que isso aqui é maior que g que 1 sobre g certo? agora só a gente fazer meu Deus só a gente fazer uma substituição então vai ficar g e alfa beta gama sobre 2 é 1 sobre g e isso aqui é maior que g por que isso aqui é um problema? porque dessas de todas essas progressões talvez degeneradas existem apenas módulos módulos de g no caso a ordem de g progressões atentiméticas degeneradas então se isso aqui é maior que então se o número de progressões degeneradas é maior que g então deve haver uma progressão não degenerada em a, b, c certo? o que a gente supôs? a gente supôs que não existia nenhuma progressão se o número de 3 PAs for maior do que g então o a mais é não degenerado não é isso? sim isso e a gente supôs que não existiam que não existiam essas progressões não degeneradas ok? então a gente chegou na contradição ou seja vale que vale que se não existir uma progressão então vai existir um que zero tal que o o módulo de ad ad qui vai ser maior que esse que essa densidade aqui isso aqui é essa hipótese tá continuando com essas duas essas três ferramentas que a gente provou a gente vai provar o teorema de Rolf em F3 a N que é chamado teorema de Mechuland pra prova do teorema de Mechuland a gente vai usar um argumento chamado incremento de densidade então a gente vai pegar o conjunto e a gente vai supor que não existe uma progressão aritmética lá se não existir uma progressão aritmética lá a gente vai aumentar a densidade desse conjunto e aí depois a gente vai supor de novo que não existe uma progressão aritmética lá a gente vai aumentando a densidade aumentando a densidade e vai chegar um momento que essa densidade vai explodir e a gente não vai poder fazer mais esse passo quando a gente não puder fazer mais esse passo a gente vai achar 3PA em F3 a N X mais Y igual a 2Z é a mesma coisa que X mais Y Z igual a 0 certo? porque se a gente colocar aqui o 2Z para o outro lado vai ficar menos 2, e menos 2 é igual a 1 em F3 a N tá, definição acho que essa vai ser a nossa última definição antes de provar o Mechul se A está em G e possui necessidade de alfa a gente vai trabalhar com a função balanceada ela vai ser importante para a gente para a gente assumir algumas coisas mas, então, a função balanceada é definida dessa forma F de X é igual a A de X menos alfa e ela possui essas duas propriedades a transformada de Fourier dela no carácter trivial é igual a 0 e a transformada de Fourier dela para outro carácter é a mesma coisa que a transformada de Fourier da função indicadora bora fazer uma pequena provinha aqui para as duas propriedades tá note que quem é a transformada de Fourier em que 0 é a mesma coisa que o produto interno tá de F com que 0 e isso aqui é a mesma coisa que quem é F F é A menos alfa e ainda produto interno com que 0 o que é que a gente vai fazer para a gente usar uma identidade legalzinha aqui quem é que 0 que 0 é sempre 1 certo para todo para todo X que 0 é sempre 1 então a gente vai multiplicar o alfa por 1 aqui e aqui a gente vai usar uma propriedade de produto interno então vai ser A de Q 0 menos alfa Q 0 produto interno com Q 0 e quem é A Q 0 que a gente falou anteriormente isso aqui é alfa como o alfa é uma constante a gente pode tirar ele daqui e aqui vai ficar produto interno de de Q 0 com Q 0 e isso aqui é igual a 1 tá então a gente tem alfa menos alfa igual a 0 segunda propriedade que eu falei transformada de Fourier para outro carácter terceiro que 0 é o que? é o produto interno de F com o Q e isso aqui é igual a A menos alfa produto interno com Q e a gente vai fazer basicamente a gente vai usar a mesma a mesma propriedade de produto interno vai ser A com Q produto interno de A com Q produto interno de alfa isso é a linearidade, né? sim, isso produto interno de alfa produto interno de alfa com Q e aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez lá a gente vai multiplicar o alfa por 1 e vai continuar sendo alfa no caso, né? como o alfa é uma constante a gente tira o alfa daqui e aqui é uma proposição que eu provei na semana passada que quando se a gente tem dois caracteres eles são sempre ortogonais se eles forem diferentes no caso eles são sempre ortogonais então isso aqui é igual a zero então a gente tem A de Q menos zero isso aqui é igual a A de Q e A de Q é igual a transformada de Fourier de A caso o produto interno de A com Q é a mesma coisa que transformada de Fourier de A com Q tá ah, tem mais duas definições aí tá hiperplano é um conceito em geometria ele é a generalização do plano em diferentes dimensões em um espaço de dimensão N o hiperplano é um espaço vetorial ou subespaço afim de dimensão N-1 por que eu estou definindo isso? porque quando a gente for fazer o incremento de densidade sempre que a gente que a gente aumentar a densidade o plano vai cair a dimensão do plano vai cair em 1 certo? e aqui a definição de co-dimensão que não tem um conceito muito assim conceito conceito é apenas definido como um objeto dentro do outro ou seja aqui vai ser um conjunto dentro de um outro conjunto então o que a gente vai usar da co-dimensão? se o X está em G e ele tem co-dimensão A então a dimensão de X é a dimensão de G menos A certo? mas aqui geralmente vai cair só a dimensão vai cair sempre em 1 então a gente vai ter sempre conjuntos de co-dimensão 1 então mexe o lado Afonso Oi você acha que precisa de quanto tempo para provar o treinamento? rapaz foi isso que eu estava olhando agora eu vim no relógio agora eu não sei se dá tempo porque a gente só tem 20 minutos é talvez um pouco menos na verdade porque assim você meio que preparou todo o ferramental e aí eu acredito que agora vai ser só aplicar os corolários de forma correta e fazer esse equipamento de intensidade então o que eu acho que você podia fazer é pausa aqui e aí na semana que vem você só relembra os denunciados do corolário essas definições e já prova o mexulão entendeu? porque senão eu acho que pode ficar muito longo tá, pode ser tudo bem é, realmente já tem 50 e poucos minutos é, realmente tudo bem beleza mas então na semana que vem a gente prova o mexulão perfeito e aí Obrigado.